A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu em voar O samba se refez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem terra e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu óbvio tá natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Liga pra lá, pra criticar Querendo desnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Do seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem terra e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu óbvio tá natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Liga pra lá, pra criticar Querendo desnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Liga pra lá, pra criticar Querendo desnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba No ar, mais uma vez Encontros do Samba Este que é um programa Em parceria da TVE Com a Associação das Entidades Carnavalescas De Porto Alegre E comigo mais uma vez aqui Meu amigo Calbi E aí Calbi, como é que estamos? Beleza, boa noite Obrigado, mais uma vez Voltamos aqui Pra saber tudo Sobre o carnaval As escolas Suas curiosidades E claro Oita música com vocês E aí, Alvo O que a gente preparou pra hoje? Olha, hoje nós vamos conhecer Tudo sobre a história Os enredos E os sambas do carnaval de 2012 Da Impérios da Zona Norte Do Grupo Especial Da Samba Puro Do Grupo Intermediário E também da União Da Tingha Do Grupo de Acesso Aqui comigo já está Nosso presidente José Cláudio E também o diretor de carnaval O Gordo Sejam bem-vindos Obrigado Mas, antes desse nosso bate-papo aqui Vou rolar essa bola aqui pro Calbi de novo E aí Calbi, tem alguma novidade aí? O que nós temos? Bom, eu estou aqui com o pessoal da União Aqui da Harmonia O William Ele é lá da comunidade da Restingha Esse é ele? Fala um pouquinho pra gente aí Qual é que é De defender o samba De defender a comunidade na Avenida Cantando o samba da União da Tingha Pode usar aí, pode usar aí Olha, minha experiência Aproveita e apresenta o Cavaco também Os Cavaco aqui, Douglas Os Cavaco Bom, pra nós é um É uma felicidade Uma satisfação Representar a nossa comunidade Da Restingha, né? Até o Alex aqui também Trabalhei com ele Grande professor Muita gente Que nos incentiva aí Estamos aí, né? Nessa caminhada aí Que devem Pô, maravilha É isso aí, ó É isso aí Agora podemos ir pro samba, né? Vamos ouvir mais um pouquinho do samba, então? Sim Você manda a Nona Tingha Oi, toca fogo nas cinzas Não deixa apagar Academia, toca fogo na Avenida Feito diamante Pelos meu pavão Minha riqueza mineral Vem da União da Tingha Da Tingha Oi, toca fogo nas cinzas Não deixa apagar Academia, toca fogo na Avenida Feito diamante Pelos meu pavão Vem a riqueza mineira Homem da União Da Terra Da Terra Brota um mundo de riquezas Tá de vaza na natureza Como os tíveis naturais De plantas sofricais Da abundância do planeta Belezas Terminam do chão Das minas Surgiu o negro carvão Nas civilizações Foi fundamental Na revolução Inglês industrial Na humanidade Faz parte do dia a dia Impulsou na economia E o progresso mundial É energia Nas ondas O mar Mareia Não deixa o barco virar Com todo o vapor Chegou meu pavão Na locomotiva Da União É energia Nas ondas O mar Mareia Não deixa o barco virar Com todo o vapor Chegou meu pavão Na locomotiva Da União Ó luz 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 Lamparinas acesas Ilumina e clareia Chama que arde na caldeira Energia e geração É o sul do Brasil Grande fonte de exportação CGT é Preservando o cidadão Extrair sem degradar O nosso chão Encantilota Matéria é prima Gira, gira A capital É o Porto Alegre Minha usina É patrimônio nacional Sou pura energia Sou da reunião É embalado A vapor Pelo carvão É o Vindadiga Queimando de amor E alegria Oi, toca fogo Toca Oi, toca fogo Nas cinzas Não deixa apagar Academia Toca fogo Na avenida Feito diamante Pelos meu pavão Minha riqueza Mineira Homem da União Tatinga Tatinga Oi, toca fogo Nas cinzas Não deixa apagar Academia Toca fogo Na avenida Feito diamante Pelos meu pavão Minha riqueza Mineira Homem da União Muito bem Vamos conversar então Com o nosso presidente Aqui O presidente Conta pra nós Um pouquinho Sobre esse tema Em red Olha Esse tema Foi escolhido Assim, sabe A dedo Porque sabe Que no carnaval Se tu não tiver Um patrocínio Tu não avança Então com o carvão Vai ser Um elemento Muito forte Para o futuro E a gente Entrou em contato Com as cidades Da zona carbonífera Principalmente Candidata E Aderimos O tema Do carvão Que vai ser A ponte De energia Para o futuro E como é Que foi a escolha Desse tema Foi escolhido Por uma menina Da escola A Geila Junto com João Furquinho E o Gels Que são Nessa comissão De carnaval E eles desenvolveram Todo o tema Pesquisaram E aí Estamos desenvolvendo A escola Vai botar fogo Na avenida mesmo Com esse tema Ah, com certeza Sobre a cinza Sobre a cinza Gostaria que você Falasse também Um pouco Sobre a relação Que a escola Tem com a comunidade Desenvolve algum tipo De projeto social Sim, sim A União da Tinga Ela faz um trabalho Com esses meninos Que no período Fora da aula A gente faz aula De percussão Dança Violão Cavaquinho Tem o nosso Professor de cavaquinho Se encontra Tocando conosco Está por aí também Está por aí Então A gente Estamos em um ponto de cultura A Tinga faz arte Lá na União da Tinga E estudante todo ano Ou algum treino específico Sim, todo ano Todo ano E qual é a relação Da escola Com aquele centro Renascer da Esperança Ah, o Da Roseli E sim Ele foi criado Dentro da União da Tinga Agora Está cabendo As próprias pernas Bom Vou conversar também Aqui com o nosso diretor O que que podemos O que o público Pode esperar Para o carnaval Aí de 2012 A União da Tinga Vem trabalhando Como o presidente Falou no tema Enredo Buscando Não cometer Os mesmos erros Do ano passado Então Com o apoio Da cidade de Candiota Do prefeito Luiz Carlos Folhedor Que vem nos dando Uma ajuda muito grande Sandro Boca Também da CGTE Vem nos apoiando Então A gente vem hoje Trabalhando bastante Com bastante ensaios Para a gente Entrar com a nota máxima E sair com os mesmos 10 Para se Deus quiser Ser campeão E subir para o Pio A Para o ano que vem E nós Desfilar no domingo Daí Muito bem Muito bem Quantos componentes Vem? A União da Tinga Vem em torno de Mil componentes E mil e cem componentes A gente vem com São 15 alas Vem 50 componentes Em cada ala A gente vem com a bateria Com 120 componentes Então Como é no Porto Seco Uma projeção maior Então a escola Vem bem grande Para fazer um belo desfile Muito bem E presidente Para encerrar Aqui a nossa conversa Sim Podia falar um pouco Sobre a origem da escola Como começou A União da Tinga Ela se criou Se originou Bem A palavra mais certa De uma distância De uma ala Do estado maior da rexinga Entende A ala vai vai Entende Então ali Deu um problema interno E onde se fundaram A União da Tinga Isso foi quando? Foi em 22 anos atrás 22 É Bom Nesse período aí De existência da escola Se pudesse escolher Um fato marcante O que tu escolheria? Poxa Essa parte eu vou deixar Para o meu diretor de carnaval Porque ele até já preparou O que vai te dizer Para ti Na verdade Eu estou há Um ano na escola Nesse um ano O momento especial da escola Foi o carnaval de 2011 Onde a gente fez as confecções Todas em São Paulo E na sexta-feira de carnaval Chegou as fantasias Nada pronto Tudo Semi-acabado E aí a gente Recebeu ao meio-dia De sexta-feira A gente desfilava Na segunda-feira Então a gente abriu a escola Ao meio-dia E só fechou a escola Segunda-feira Meia-noite Para sair para desfilar Então os componentes da escola Entraram para dentro da escola Na sexta-feira E saíram na segunda-feira Então a escola ficou Sexta, sábado, domingo E segunda aberta Com as portas abertas Só fazendo fantasia Então foi um momento Muito marcante Para a união da team E a comunidade abraçou isso Abraçou com certeza Com toda dificuldade Com todo empenho Do pessoal da escola Da diretoria Dos componentes A gente fez um Um belo carnaval Onde a gente conseguiu O terceiro Terceira colocação Então tá Obrigado Gordo Muito obrigado presidente Eu vou passar essa pelota agora Vai ser para o Calbi Vai daí meu querido É tua bola É pra já Vamos lá Mas antes vamos apresentar O grupo show da união da team Olha só que maravilha Chegando aqui Boa noite Seja bem-vindo Apresenta pra gente O pessoal de casa Todo o grupo lá De lá pra cá Faça favor É um prazer estar Vou apresentar então A Daiane Nossa componente aqui Certo A Regininha Nossa porta de estandarte E o nosso casal de passistas O Eduardo E a Virgínia Eu sou o Café Mestre Sala Ô Café Sejam bem-vindos aí Bom gente Vamos fazer o seguinte Vamos botar samba na conversa Bora lá Dá pra ouvir mais um pouquinho De samba da união Vamos embora Oi Vamos lá Fica aí Não sai daí não Que a gente já volta É rapidinho Não deixa apagar Academia Toca fogo na avenida Feito diamante Reluz meu pavão Minha riqueza mineral Vem da união Da tinga Da tinga Oi Toca fogo nas cinzas Não deixa apagar Academia Toca fogo na avenida Feito diamante Reluz meu pavão Minha riqueza mineral Vem da união Na terra Na terra Brota um mundo De riquezas Tadivas A natureza Bombos Chinês naturais De plantas tropicais A abundância Do planeta Belezas Terminam Do chão Das minas Surge o negro Carvão Nas civilizações Foi fundamental A revolução Inglês industrial Da humanidade Faz parte do dia a dia Impulsão na economia E o progresso mundial É energia Nas ondas O mar Mareia Não deixa o barco virar Com todo o vapor Chegou meu pavão Na locomotiva Da união É energia Nas ondas O mar Mareia Não deixa o barco virar Com todo o vapor Chegou meu pavão A locomotiva Da união Ó luz Luz Lamparinas acesas Ilumina e clareia Chama que arte na caldeira Energia e geração É o sul do Brasil O grande fonte de exportação DGT Preservando o cidadão Extrair sem degradar O nosso chão Em canteota Matéria-prima Gira-gira Capital Meu povo de alegre Minha usina É patrimônio nacional Sou pura energia Sou carro e união Vamos lá É embalado O amor pelo carvão Eu vim da Tinga Queimando de amor e alegria Foi toca fogo, toca Foi toca fogo nas cinzas Não deixa pagar Academia Toca fogo na avenida Fez o diamante Pelo meu pavão Minha riqueza mineral Vem da união Da Tinga Da Tinga Foi toca fogo nas cinzas Não deixa pagar Academia Toca fogo na avenida Fez o diamante Pelo meu pavão Minha riqueza mineral Vem da união Pelo meu pavão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL esse tema? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores da TVE e é sempre uma satisfação saber que uma empresa pública, ela possa estar valorizando a nossa cultura popular. Isso para nós é motivo de orgulho e de satisfação, principalmente para nós da comunidade do Morro da Maria da Conceição. Com relação ao nosso tema, do tempo dos bondes, ao apogeu da tecnologia moderna, ele surgiu não simplesmente por nós queremos homenagear a Carris, mas sim a partir já de uma relação de amizade, uma relação fraterna que nós temos com a comunidade da Carris, com os funcionários da Carris, até porque a Carris é a empresa de ônibus que serve com três linhas à nossa comunidade. A linha T2, a T2A, a linha T3 e a linha T4. Essas três linhas servem à comunidade do Morro da Maria da Conceição. E a partir disso a gente constituiu uma relação de amizade com os motoristas, com os cobradores e de um dos motoristas surgiu a ideia, ele nos deu a ideia, por que vocês não firmam essa parceria? Todos os anos solicitam ônibus para a Carris, mas por que não firmar, engrandecer, valorizar mais essa parceria a partir de uma homenagem à Carris? Então foi quando surgiu a ideia, a direção da escola me passou a incumbência de pesquisar e elaborar o TMR, e assim eu o fiz, e nós então fomos buscar na história da Carris, e quando a gente descobriu fatos históricos, memoráveis da Carris, como exemplo, a Carris é uma empresa ungida pelo Dom Pedro II, o imperador do país, foi quem instituiu a empresa Carris, que é hoje considerada como a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil. Então, a partir disso, a pesquisa foi, a gente foi se sentindo cada vez mais estimulado para pesquisar, e chegamos também a outro fato histórico, o hino do Grêmio Porto Alegrense, do adversário lá, ele foi inspirado numa greve de bondes da Carris. Era dia de jogo do Grêmio, e a Carris estava em greve com seus bondes, e o Lupicínio Rodrigues sentado em um dos bares da cidade, como um bom boêmio, ele viu as pessoas, não, nós vamos, não tem um bonde, mas nós vamos, onde o Grêmio estiver, aí surgiu a ideia de, até a pé, nós iremos onde o Grêmio estiver. Bom, a história da Carris, então, se mistura em grande forma. Se mistura com o esporte, com a história de Porto Alegre. Com a história do povo de Porto Alegre, um outro exemplo que nós temos, muito simpático da Carris, a Carris também, a partir da Carris surgiu o grande Jazz Paris de Porto Alegre, que foi uma orquestra, no período, já no século passado ainda, que ela fez grande sucesso em Porto Alegre, animando bailes, animando festividades de Porto Alegre. E a Carris também, né, até pela sua relação com o esporte também, a Carris tinha um time de futebol, a gente descobriu isso, né, no campo do Timbaúva, antigo campo do Timbaúva, que depois também passou o nome Campo do Força e Luz, que a co-irmã Bambas Nalgim saiu por muito tempo lá, né, esse time de futebol que existia naquele campo era o campo da Carris, né, da Carris Força e Luz, que nos tempos passados a Carris, ela era vinculada com a empresa da iluminação da cidade também, né. Então, nesse sentido, a gente foi buscando nessas pesquisas e identificamos que o Ayrto Pavilhão, ele levou o apelido de Pavilhão, muito tempo, o grande zagueiro do Grêmio Futebol Porto Alegre, ele levou esse apelido de Pavilhão porque ele, na negociação que o Grêmio teve, né, com o time da Carris, né, o Grêmio então recebeu, deu como pagamento pelo zagueiro, né, o Ayrto, um pavilhão, uma arquibancada, né, então por isso ficou o nome, o apelido dele de Ayrto Pavilhão. Todas essas histórias que tu estás contando aí vai ficar a cargo do Márcio fazer a representação disso na avenida. Fala pra nós, Márcio, como é que vai ser esse trabalho aí de representar essa história toda da Carris. Em primeiro lugar, uma boa noite a todas, prazer estar aqui e com certeza essa história será contada exatamente como o Edmairo pesquisou e teremos essa saída dos bondes na frente do mercado público, os namoros no chalé, né, a tecnologia moderna que a Carris investe nos seus ônibus e aí em diante, nas alas, será bem um carnaval bem diferente, assim. E o que o público pode esperar aí de diferente da escola neste ano? Pode esperar que a Samba Puro vem pra mostrar que ela veio pra mudar, veio pra ser diferente, que vai ter algumas surpresas nos casos. Pode revelar as surpresas? Não, aí fica pro dia do desfile. E sobre a origem, então? É, na verdade o Márcio falou uma coisa que é verdadeira. A Samba Puro é uma escola diferente. Ela é uma escola diferente, primeiro porque ela é a única escola de morro da cidade de Porto Alegre. É a única escola característica criada numa comunidade de favela e uma comunidade de morro. Nesse sentido, a sua origem, ela iniciou lá na década de 80, né, muitos ritmistas e a Samba Puro e o Morro da Conceição produzem muitos músicos, muitos ritmistas para a cidade, principalmente ritmistas, né, e muitos dos nossos ritmistas lá vinham brincar. O carnaval nas outras escolas de Samba, nas outras escolas com irmã, tipo Bambas da Algia, Praiana, enfim, outras demais com irmãs da cidade. Mas até pelo fato, né, de ser pessoas de comunidade popular, uma comunidade popular, uma comunidade, né, que foi constituída na ocupação de uma área do antigo NSS, né, ela sofria, esses membros da comunidade sofriam uma certa discriminação nas outras escolas. Ah, já vem a negada do morro pra isso, aquilo, ah, cuidado, isso, aquilo, aquilo. Então, aí, mestre papai, que foi o nosso grande líder, foi meu mestre na bateria da Samba Puro, eu mestre papai juntamente com o mestre Paraqueda, com Pitoco, com o nego Nande do Cavaco e tantos outros baluates, né, que já estão no Otandar. Eles resolveram, então, não, pô, a gente tem sofrido tanta discriminação quando a gente vai nas outras escolas, então por que não criar uma escola de Samba para nós aqui? Aí foi, né, e lá em 30 de março, a data também, aí tem um fato histórico, a data oficial hoje é 30 de abril, mas a data de fundação mesmo foi 30 de março, né, mas aí ficou valendo a última data, que é 30 de abril, aí eles criaram, então, a Academia de Samba Puro, né, que foi a escola de samba que saiu da nossa comunidade, que nos primeiros anos não participava do concurso de desfile, mas sempre já tinha como o melhor samba do carnaval, né, sempre foi, tipo, relembranças de Porto Alegre Antigo, Morre Aquilomba e Favela, foram sambas campeoníssimas do carnaval, quando existia ainda, né, o Festival do Samba e Rede, que não existe mais. E o que tu trouxe pra nós aí pra nos mostrar? É, na verdade, nos bastidores, a gente tava conversando sobre o trabalho social da Samba Puro, né, e a Samba Puro, a exemplo, né, da nossa comunidade, a gente trabalha fortemente com o trabalho social, né, basta crer que a gente tem, além da parceria da Carris, que ela não fica apenas na questão do carnaval, mas existem outras parcerias de trabalho social, trabalho de S.A.S., de Serviço de Atendimento Sócio-Educação, né, que a gente tem a parceria com a pequena casa da criança, com o IAP, onde 100 jovens, né, eles são beneficiados com o trabalho de SASE, né. E, além disso, também com a Associação de Moradores da Vila Maria da Conceição, nós temos a creche, a creche Semendo Amanhã, né, e essa creche atende também em torno de 120 crianças, né, que são atendidas enquanto as mães vão ao trabalho. As crianças são atendidas com alimentação, com reforço escolar, enfim, com trabalho de higiene, com trabalho de assistência médica. Mas não é um período específico do ano que isso acontece? Não, todo ano, todo ano. Isso acontece todo ano, durante todo ano, só entra em férias, no período de férias escolares, né. E também a questão do futebol, né, que nós temos também uma relação muito forte, exemplo da Carris também, nossa homenageada, temos uma parceria muito forte com a Academia do Morro, hoje vice-campeana sul-americana do futebol amador, né, e a Academia do Morro, então, onde os jovens, muitos jovens, né, que participam também da Samba Puro, também participam das escolinhas de futebol da Academia do Morro, participam também do futebol da Academia do Morro. E além disso, também, o nosso trabalho cultural, né, a Academia de Samba Puro é, eu creio que seja uma das escolas de samba exclusiva, que participa ativamente, né, dos conselhos, dos conselhos municipais. A exemplo do Conselho do Orçamento Participativo, do qual a gente participa ativamente, e do Conselho Municipal da Cultura, o CODEN, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul, também a Academia de Samba Puro tem lá sua representação. E um dos exemplos foi essa obra aqui, que nós temos, né, uma relíquia pra nós, Memória Musical da Vila Maria da Conceição, que a gente lançou isto há quatro anos atrás, toda ela contando toda a história musical da nossa comunidade, da Samba Puro, entrevistas do Mestre Papai, antes do falecimento dele, e um CD, né, com 12 faixas musicais, todas elas produzidas por músicos e artistas da nossa comunidade. E agora, o ano que vem, a gente vem à segunda edição, também fazendo uma homenagem ao Mestre Paraqueda, que é um dos nossos fundadores. Ok. Muito obrigado, Gilmar Irs. Tudo certo. De norte a sul, a firma é forte e a comunidade da Samba Puro sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Eu vou chamar agora, é o meu amigo Calbi. Calbi, o que que tem de novo pra nós aí, velho? Olha só, tô aqui com o pessoal do Grupo Show da Samba Puro. Olha eles chegando aí. Os destaques lá da Maria da Conceição, mostrando toda a sua graça e a sua beleza. Boa noite, gente, sejam bem-vindos ao Encontro do Samba. Apresenta o grupo pro pessoal de casa aí, por favor. Boa noite, eu sou o Leonardo, Mestre Sala, Gisleine, Porta Bandeira, Cíntia, estandarte, Diego, passista e Mari como convidada passista também. Beleza, são os destaques da Maria da Conceição. Eu tô aqui pertinho de mim, aqui minha comadra, minha amiga, Gisleine, pra quem não conhece. E aí, comadra, como é que tá as coisas? Preparativo, pra avenida? Pode adiantar um pouquinho o pessoal aí. Como é que vai ser essa fantasia? Dá pra dar essa dica ou não? Não, o Márcio proibiu, né, porque é uma surpresa, o Márcio nos proibiu. Mas a gente vem lá no início, lá no mercado público. Isso aí eu posso contar. A gente vem lá no início e eu de volta a Samba Puro, acostumada com escola de comunidade, tem que ter sangue, né. Essa é a Gisleine pra vocês. Gente, vamos fazer o seguinte, então? Vamos botar mais Samba na conversa? Vamos, bora. Dá pra ser? Bora lá, então. Maria! Conceição! Grande comunidade, grande abraço! Não sai daí, não! A gente já volta, já volta a Samba Puro! Dá só na sua, só na norte! A vida é forte, meu pai! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a Samba Puro, o de Belgia. Deixa, deixa, deixa no balanço do busão, sacudindo a concepção. Cantando Samba de raiz, a homenagem a cá. Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a samba puro de BGG No balanço do busão Sacudindo a Conceição Cantando samba de raiz A homenagem a Oi, com a benção Com a benção da irmã Ney Olha eu aí, olha eu aí Olha eu aí A Maria vem tão bela Abanando na janela Nessa viagem pela história da Caris O orgulho dos transportes Coletivo do país O tempo dos mortes O tipo a uva da escalação A então pavilhão Seu motorista me leva de uma vez No T2, no T3 O que ela está me leva de uma vez A gente vai dar uma vez No T3 A gente vai dar uma vez Nos últimos tempos No T3 O que ela está me leva de uma vez A CIDADE NO BRASIL 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 Vai iluminar esse chão Na zona norte veio a revolução Vem meu império do espaço sideral Mostrar na avenida que o bem venceu o mal Milhões de estrelas Vai iluminar esse chão Na zona norte veio a revolução Quebreiros imperiais Vão em busca de seus ideais Forjados na força e na fé Perdem o seu estandarte Adornado com leões alados Simbolou da força e do poder Combatendo os males do mundo Imperiano vai à luta pra vencer Eu tenho a missão de educar o povo Combater a fome e a pobreza Cuidar do corpo na alma E a mente purificar Preservar a natureza Eu tenho a missão de educar o povo Combater a fome e a pobreza Cuidar do corpo na alma E a mente purificar Preservar a natureza Chega de desigualdade Chega de desigualdade Vamos transformar o cidadão Criança, ação, a esperança O futuro da nação O contra-ataque final Pra virar o jogo do bem contra o mar É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Nesse carnaval Nesse carnaval Vem meu império do espaço sideral Mostrará na avenida Que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminaram esse chão Na zona norte Veio a revolução Vem meu império do espaço sideral Foi na avenida Que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminaram esse chão Na zona norte Veio a revolução Coisa do samba da TV Coisa não para não Esses são os leões Império da zona norte Eu estou aqui Com o Faflores Representando a harmonia E aí, Ivan, beleza? Tudo certo Seja bem-vindo aí Obrigado Apresenta a rapaziada aí O pessoal lá de casa Cavaco Douglas Aqui na voz Nós temos o Marcelo Marcelo Furacão Grande, Marcelo E a expectativa É da espera do samba Todo mundo quer saber A pergunta é que não quer calar Fala pra gente aí É verdade Nós estamos felizes Que ele já está de volta E agora pra cantar É mais uns diazinhos O cara já está Espanhol de novo Esse é o vaso ruim De quebrar mesmo Beleza, então E aí, Ivan O que tem pra gente aí? Tem novidade aí? Olha, estou aqui Com o diretor de carnaval Valmir Oliveira E também com o puxador Sandro Ferraz Puxador de ofício Pois é, mas então Explica por que Tu te considera como puxador E não como intérprete Porque Vamos começar por aí Vamos começar por aí Dizia o grande mestre Jamelão Todos falam muito dele Que puxador era de fumo De carro De seja lá o que for Eu digo o seguinte O cara que interpreta O samba Ele simplesmente Passa Ele faz com que Ele passe na avenida O puxador de samba Ele tem a obrigatoriedade E a responsabilidade De puxar literalmente Toda a sua escola Se ele Por qualquer motivo Achar que a interpretação Ela é superior A puxada do samba Com certeza As coisas não acontecem Mas isso é uma questão De vaidade O Jamelão Que Deus o tenha Dizia sempre Que era intérprete Eu me considero Um grande puxador Eu sou puxador de samba Na essência Perfeito E Sandro Tu tivesse aí Há poucos dias Um pequeno problema De saúde Todo mundo Demonstrou preocupação Contigo Qual é o teu estado Como é que está agora? Cara O lance foi o seguinte Foi uma coisa muito doida Eu em primeiro lugar Queria agradecer Agradecer muito As pessoas As demonstrações De carinho Foram diversas Em todos os cantos Do nosso estado Em todos os cantos Do Brasil E eu queria agradecer As pessoas Eu tive um infarto agudo Está certo? Que fez com que Eu ficasse durante Quatro dias Na CTI Depois que Mais alguns dias Hospitalizado Mas graças a Deus A gente já está firme E forte Em condições De poder desempenhar Aquilo que De melhor a gente Sabe fazer na vida Que é levar alegria Para o coração das pessoas Mas está se recuperando ainda É, a recuperação Ela é gradativa Quem já teve isso Sabe Que infarto Não é brinquedo não Mas Deus foi bom Me deixou vivo Se ele me deixou vivo Ele quer com certeza Que eu esteja cantando Por muitos e muitos anos E é isso que vai acontecer Com certeza Mas só que vai ter que passar Agora com um período De mais na mãe Eu estava observando Que o pessoal estava tocando Tu já estava cantando Como é que é Ficar um som Aquela coceirinha O negócio é Como eu falei O negócio é doido Eu faço isso já Há 20 23 anos Então é muito difícil A gente ficar Do lado E não cantar Principalmente quando é A escola da gente Que está se apresentando Esses meninos Eu falo sempre São meus filhos musicais Eu tenho por eles Um carinho muito grande O Fabiano hoje Está empunhando O microfone da escola E graças a Deus Está me substituindo De forma brilhante Então eu fico muito feliz Mas eu sou aquele pai Que ele fica ansioso Ele quer que tudo dê certo É bem assim Que a coisa funciona Vou conversar aqui Com o Valmira também Valmira Conta para nós Um pouco sobre A ideia deste samba O Império Contra-Ataca O Império Contra-Ataca Para nós É um tema Basicamente Sucintamente Quero passar para todos Carnavalesco É a política social A política social Onde envolve A gente vai fazer Um trabalho direto Com os pobres Certo? Aquele povo discriminado Certo? As crianças Enfim É um tema Jamais visto Desde o Carnaval De Porto Alegre Então o pessoal No dia 18 de fevereiro Se Deus quiser Nós somos A segunda escola A desfilar E o pessoal Vai ter Uma grata surpresa Na avenida Basicamente seria isso Eu gostaria de ressaltar Valmir Aproveitando em sejo Que este tema É justamente Uma situação Em que a gente Tenta levar Para a avenida Essa luta diária Do bem contra o mal Mas o império Ele faz questão De frisar Que a escola Se arma Se fortifica E leva Para a avenida Toda a sua força Para lutar Contra a fome A miséria A desigualdade social Todos os problemas Que a gente tem No nosso dia a dia Eu acho que isso É o fundamental A gente vai ter Dentro da nossa escola Por exemplo Uma ala De deficientes Visuais Está certo Demonstrando assim Que a gente tem A condição E todo ser Tem a condição De participar De todo e qualquer Tipo de evento Eu acho que é Fundamental dizer Que o império Luta Dentro do seu Enredo Contra todo e qualquer Tipo de discriminação Eu iria justamente Perguntar isto Mais ou menos Nessa linha Porque a proposta Realmente é muito interessante E a minha pergunta seria Que tipo de atividade Que a escola promove Dentro com a sua base Com a sua comunidade Nessa mesma linha social Perfeito Nós temos Já faz Esse ano Dois anos Que eu tenho Um projeto social Todos os sábados Com a escola Com a escola Ponte Verde Certo O projeto Educa Samba Vamos dizer Semanalmente Todos aos sábados A gente tem esse trabalho Lá Que são 80 crianças Que estão lá Junto conosco E O trabalho De Nossos As profissões Na parte de Percussão Ameaçar a porta do bandeira Enfim Até para a gente O pessoal tirar Para as crianças Não ficarem ociosos O pessoal não ficar ociosos E ter uma ocupação Entendeu Então Em cima desse projeto Esse projeto Educa Samba Que vem também Vem de encontro Ao nosso tema de redo Que é Exatamente O império contra a taca Em cima também Desse trabalho Que a gente está fazendo Dentro da escola Legal Agora 2011 A escola Obteve o segundo lugar Sim Tu falaste de uma surpresa E eu ia te perguntar O que a escola está preparando Para conseguir o título Esse ano Não A escola Graças a Deus Até porque a gente O Sandro Basicamente entrou na escola Nós entramos juntos Lá dentro da escola No império E É um processo Assim Muito evolutivo A nível do trabalho Sendo feito dentro da escola Dentro desses anos Que nós estamos trabalhando lá Sempre a escola está Acima Acima E a coisa não aconteceu Na avenida Então Surpresa Vai exatamente Na avenida Por isso que é surpresa mesmo Muito bem Quero agradecer então Ao Valmir Desejo aqui uma boa recuperação Ao Sandro Se Deus quiser Estamos juntos E quero chamar agora O Calbi Que Tem mais samba por aí Está na hora de rolar mais samba Nessa rama daí Vamos aproveitar aqui Para apresentar o pessoal de casa Grupo show do Império da Zona Norte Os Leões da Zona Norte Boa noite Marcelinho Seja bem-vindo Enquanto samba Pode apresentar o grupo pessoal aí Boa noite Cabi Clark Sim Do meu lado É a minha porta bandeira Giza Aqui o Marquinhos Passista A Mari E lá A Veridiana Porta Estandarte Maravilha Primeiríssimo O casal Mensala Porta Bandeira E nós vamos ficando por aqui Até o próximo programa Grande abraço nos amigos Beijo nas amigas Alan Valeu, valeu Olha aí Vamos agradecer aí Ao pessoal da Império da Zona Norte Da Samba Puro E também da União da Tinga E dizer que Mais sobre o Carnaval 2012 No próximo programa Valeu Até lá Subiu O Império do Espaço Sideral Mostra na Avenida Que o bem venceu Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na Zona Norte Veio a Revolução Vem meu Império Do Espaço Sideral Mostra na Avenida Que o bem venceu Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na Zona Norte Veio a Revolução Guerreiro Guerreiros Imperiais Vão em busca De seus ideais Forçados Na força E na fé Erguem O seu estandarte Adornado Por leões Alados Simulando A força e do poder Compatendo Os males Do mundo Imperiano Vai a luta Pra vencer Eu tenho a missão De educar o povo Não bater a fome E a pobreza Cuidado do 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 da E a mente purificada Preservar a natureza Eu tenho a missão De educar o povo Não bater a fome E a pobreza Cuidado do 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 da E a mente purificada Preservar a natureza Chega de desigualdade Vamos transformar o cidadão Crençação A esperança O futuro da nação O contra-ataque final Pra virar o jogo Do bem contra o mal É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Nesse carnaval Rápido do da Primeira